Mais um dia da aula do Tajweed, antes de iniciarmos a aula, sintam-se cumprimentados com as belíssimas palavras, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, a melhor forma que nós temos que saudar ao próximo. Estamos hoje na lição número 8, onde temos tema como os três símbolos equivalentes aos rof mad. Quais são esses símbolos e como se chamam? Temos aqui no quadro, na cor vermelha, onde temos o zabar de pé, o zê de pé para baixo e o tapete virado ao céu, que nós chamamos de fata-ha, mouqadra, que, cra, zabar, casra, mouqadra, que, cra, zê, e dhamma, mouqadra, que, ultra, pês. O cra, zabar, está, em vez de, zabar, mas alif. O cra, zê, está, em vez de, zê, mas ia saque. O ultra, pês, está, em vez de, pês, mas ao saque. Como assim? O zabar e alif encontram-se incorporados dentro do cra zabar. Assim que, zê, mas ia saque, está dentro do cra zê. Assim como, pês e o al saque encontram-se incorporados dentro do ultra, pês. Temos aqui um exemplo aqui. Temos aqui, ba, cra, zabar, ou, ba, fata-ha, mouqadra. Isso é igual a ba, alif, zabar, ba. Que, ba, co, zabar, mas alif, é igual a ba, alif, zabar, ba. Temos aqui, ba, cra, zê. Que, ba, mais zê. E a saque, que é igual, ba, ya, zê, bí. Ba, o ultra, pês. Que, ba, com pês. O al saque, que é igual a ba, uau, pês. Bú. Que tem mesmo a duração, no prolongamento, de um alif, que é equivalente a dois harakats. Assim como, o jorofo mad. Vamos, temos aqui o exercício. Vamos soletrar as palavras que estão aqui no quadro. Temos aqui, não vamos chamar de alif. Já falámos na aula, passada. Vamos chamar de? Hamza. Por que vamos chamar de Hamza? Porque o alif já está acentuado. Temos aqui, Hamza, cra, zabar, a, dhal, alif, zabar, dha, a, dha, nun, zê, ni, a, dha, ni. Ha, mim, zê, him, a, dha, ni, him. Ba, zê, bí. Ha, cra, zê, hi. Temos dentro do cra, zê, zê, magia, saque. Na leitura, fica, bí, hi. Vamos escutar o som, é igual do prolongamento do jorofo mad. Mim, a, zabar, mau. Não vamos prolongar, apesar de ter o al-sakim. Mas, antes do al-sakim, não tem o pés, que é o dhamma. Para combinar com o al-sakim, para se tornar do jorofo mad. Das letras, da entoação prolongada. Então, não vamos prolongar. Fica, mim, mu, al, zabar, mau. Hamza, o tapete, u, mau, u, dal, zabar, da, mau, u, da. Só. Temos o sukune aqui. Esse sukune, vamos juntar com o dal. Porque o sukune é um símbolo curvo que não se lê sozinho. Depende de uma letra, mutahar, que vem antes. Então, fica, dal, ha, zabar, da, mau, u, da. Sim, ba, pe, sobe. Ha, clá, zabar, ha. Junta, fica, sobe, ha, nun, zabar, na, sobe, ha, na. Ha, um tapete, hu, sobe, ha, na, hu. Chó, zabar, chó, tuá. É uma letra, essas duas letras são letras que se lê com boca cheia. Chó, zabar, chó, tuá. Chó, zabar, tuá, chó, tuá, ya. Chó, zabar, ya, chó, tuá, ya, káf, mim, pês, kum. Chó, tuá, ya, kum. Ta, ra, pês, tur. Za, zabar, za. Tur, za. Kof, chó, zabar, coá, tur, za, coá, non, zé, ni. Tur, za, coá, ni. Há, clá, zé, hi. Juntar, fica, tur, za, coá, ni, hi. Esta é a nossa aula que acabamos por apresentar acerca dos três símbolos. Se Allah, Allah Ta'ala, nos permitir, Inshallah, estaremos aqui na próxima aula.